Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alan dos Santos volta a desafiar STF e cria novo canal no YouTube. Foragido nos Estados Unidos, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, foto, voltou a desafiar o STF e criou um novo canal no YouTube para divulgar seus comentários. Ele deixou o Brasil em outubro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão. De acordo com a Polícia Federal, Alan dos Santos é responsável por atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, entre outros crimes. Com isso, Moraes determinou a exclusão do canal blogueiro no YouTube, o Terça Livre. Alan dos Santos decidiu dar o mesmo nome ao novo canal, em junho, completar há dois anos que eu não vejo minha família. Há dois anos, a Polícia Federal invadiu minha casa quando meu filho, Pedro, estava na barriga da minha esposa, no quarto mês. Um dia das mães é sempre um dia muito difícil. Mas nesses dias é importante você tomar uma atitude, afirmou o blogueiro em vídeo. Em agosto do ano passado, Santos criou um canal no YouTube com nome diferente, mas com o mesmo conteúdo do anterior, o canal acabou removido pela plataforma por determinação judicial.